O que é que você quer uma bomba? Filha puta, que porra é essa? Me ajuda! Eles ativaram... Abra a tampa Como é que se abre isso aqui? Aqui, abre a tampa porra, clica Ah tá É, turista de merda O que deve fazer? Vai! Em ordem Tá Que? 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 Que?